E aí gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando aqui o like no vídeo, inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Gente, acho que foi a Adriana, a Adriana Sepio, que falou assim que era pra eu colocar o meu varalzinho ali de fora onde eu construí. Mas deixa eu te falar uma coisa, Adriana, ali de fora não ficou mil maravilhas não, viu? Cai muita sujeira lá, muita poeira, enfim, inclusive ele tava tudo sujo porque não ficou coberto, mas não tem teto assim, ó. Então pega muita sujeira, por isso que eu deixo ali, entendeu? Ah gente, tô chegando aqui do meu serviço agora, vou tirar aqui essa roupa, porque aí nessas faxinas minhas, limpando aí, né? Eu falei pra vocês que o meu piso tava com as marquinhas, o piso aqui, esse piso que eles colocaram aqui nessa casa, né? Que daí vocês falaram assim pra mim, Fiorello, tem um trem de limpar piso que é muito bom! Compra ele pra passar no seu piso de que limpa, né? Limpa até azulejo, né? Que é o... pera! Que todo mundo já sabe. Que é o azulim! Aí pensei assim, puxa vida, é! Nossa, então limpa mesmo, então pensei assim, né? Aí pensei assim, nossa, que dica boa, né? Os seguidores querem me matar? Sim, há uma grande porcentagem, mas os outros até que dão umas dicas boas. E daí eu fico olhando assim pro chão porque talvez eu fico pensando que é bicho, que é escorpião. Aí eu fico olhando pro chão assim pra ver se eu vejo eles, mas aqui não aparece muito não, graças a Deus. Mas de noite eu fico olhando pro chão. Aí eu fui no mercado hoje e pensei assim, ah, azulim, vou atrás de azulim que eu quero dar uma limpada aqui nesse chão, né? Aí, olhei o azulim, não tá caro, gente, barato eu achei. E sim de pouco, R$5,59? Tinha um que era R$5,49 e o outro R$5,59? Aí comprei, né? E a gente vai testar agora, vamos ver se vai limpar o nosso chão, gente. Deixando like no vídeo, inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito, que eu já tô posicionado aqui, gente. Aí, ó, vamos ver aqui, ó. Instruções de uso. Vou usar não que eu não tenho. Atenção, não misturar com produtos clorados, água sanitária, não aplicar em ambientes totalmente fechados. Vou aplicar assim. Não usar em superfícies metálicas, não. Mármores, não tem. Granito, tem só uns pedaços aqui. Granito e porcelanato. Não, aqui não é porcelanato. Então, eu vou usar assim, gente, ó. O azulinho que eu comprei é o tradicional. Tá vendo? Um litro, ó. E daí, vou usar aqui nesse chão, gente. Aqui, ó, no corredor onde eu fiz. E aqui, tá vendo? Tem umas marcas aqui, ó. Que é de ficar arrastando aqui o sofá, né, gente. E eu vou ver se eu vou limpar isso agora. Vamos capitular aqui comigo. Vamos ver se vai limpar, né, gente. Tá vendo o risco? Tá vendo o risco? E daí, a gente vai passar o azulinho, ó. Aqui tem bastante risco também. E esfregar, tá vendo? Pra gente ver se vai limpar, gente. Já troquei de roupa, gente. Coloquei aqui a minha camiseta de mendigo. E agora, aproveitar que tá um calor desgramado. Aqui tá um calor desgramado. Levei o varalzinho ali de fora. Curta esse vídeo, hein? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Levei o varalzinho aqui pra fora, ó. Aqui, gente, ó. Cai muita poeira aqui. Apesar de ter coberto, cai muita poeira, muita poeira. Aqui, ó. Cheio de poeira. Tem que mandar cobrir aqui, ó. Pra ver se resolve isso. Deixei a toalha aqui secando. Toalha não, né? Coberta, né? Que eu lavei ontem. Mostrei pra vocês no vídeo. E eu vou pegar esse chão aqui pra limpar agora. Tô aqui enchendo o balde. Então, aqui, gente, está o balde, né? Aqui está o azulinho, né? Então, se é pra diluinar... Eita, que derramou um pouco ali. Eita! Nossa, não tem noção nenhuma, gente. Vou pegar aqui e colocar aqui um pouquinho aqui. Nossa, nota zero pra mim já, gente. Duas, tá bom. E daí, vou aproveitar que já caiu aqui. Cadê o bombril? Ah, tá aqui o bombril. E daí, já vou esfregando aqui, gente, ó. Você quer só fazer isso? Hum, cheio de limpeza. Eita! Eita, queira, queira, queira. Eita, queira, queira. Uma disfarçada boa, gente. Agora, vamos aqui nesse risco. Vou jogar aqui. Diz que tem que diluir na água, mas olha eu jogando o produto, gente. Por doida demais! E daí, vou esfregando. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Vou esfregar aqui. Agora, gente, eu vou pegar é esse aqui, ó. Lá eu consegui tirar bastante, tá vendo? Vou ver se eu consigo limpar esse aqui, fazer do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau daqui ó, ali quebrou do nada aquele ali fui eu, mas aquele ali foi do nada aí eu vou aproveitar, vou ver se vai dar certo aqui no banheiro, nossa, fácil que eu escorreguei aqui ó, tem uma marca que eu comprei o azulinho também pra esse, tá vendo? que eu não sei como que essa marca saiu aqui ó, dá pra vocês verem certinho e eu vou lá buscar o azulinho ver se eu vou conseguir tirar porque esse aqui me incomoda, vamos lá busquei, ó, eita busquei o azulinho, gente tá, eu vou jogar aqui ó isso aqui é no banheiro, isso aqui é meu banheiro, ó e vamos ver se aqui vai sair, né tomara que saia, mas vai sair os outros saibam que tem que sair também e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá, vamos lá, vamos lá já é 10h56 da noite, gente fiquei praticamente aqui uma hora esfregando isso aqui vou falar aqui uma coisa pra vocês tem que usar luva mesmo, gente nossa, mas tá uma coceira aqui na minha mão nas minhas pernas porque eu fiquei agachado nossa, tem que usar luva mesmo, gente a casa fica com cheiro de banheiro, né daquelas, daqueles trem que a gente joga no banheiro pois é, mas parece que vale a pena, gente aí esfreguei lá a porta do quarto só que tem que esfregar mesmo, viu não vai sair fácil não tem que esfregar e no banheiro ali ainda ficou uma marca lá ainda não saiu tudo não aí tô aqui esfregando, ó esfregando aqui a porta do quarto tá vendo? isso aqui tudo é eu esfregando ali, ó já saiu bastante saiu bastante aqui também, gente que depois é construção, né agora eu vou rapar isso aqui, gente terminar de lavar joguei aqui detergente no chão pra ajudar a lavar, viu ó, agora eu tô rapando já você aqui o rosto, ó tô rapando tá vendo? esse vídeo eu consegui tirar com ele olha, gente a gente vai achando que tá limpo, ó e olha aqui o que tá sujeira que tá saindo, olha aqui tá limpo bastante, ó melhorou, melhorou bastante gente 11 e 17 da noite da segunda-feira já terminei aqui, gente passei um pano nas coisas aqui também vou mostrar agora pra vocês não esquece de deixar o like nesse vídeo não se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito gente e tá truvejando tô escutando truvão daqui tomara que venha chuva que aqui não chove faz meses muitos meses muitos meses, gente até o... tomara que seja chuva, gente aqui não chove não chove faz meses e o lago aqui onde eu vou caminhar que tem uns patins tava quase seco aí fico preocupado com os patos tem que chover, gente porque senão como é que faz, né? e daí, né? tem que chover tomara que seja chuva venha chuva, venha seus filhos estão preparados tomara que seja vou mostrar pra vocês, gente já terminei queria falar aqui uma coisa pra vocês usem luvas porque deixa coçando demais a mão da gente minha mão aqui como é que terminou? tô bem cansado, gente bem cansado mesmo assim, todo suado, ó tô suado porque fiz um esforço mesmo aproveitei e já limpei a casa o cheirinho é bem agradável tá? e eu gostei do resultado final na casa inteira porque parece que deu uma limpada no piso mas eu vou falar mais uma coisa pra vocês gente, sabe qual que foi um erro meu? é que eu financei essa casa comprei essa casa aqui na planta então, não fui eu que escolhi esse piso no vídeo ele parece ser muito bonito só que quando você chega aqui você vê que qualquer coisinha arranha ele, risca ele e eu, já não tinha gostado da casa fui deixando mesmo aí, conforme eu fui deixando piorou os riscos aqui na sala é onde tem mais que eu tava nem aí então não pode ser assim, viu gente? mesmo que você financie uma casa cuidado, não vai aí arranhando o seu piso porque senão depois você vai acabar tendo que trocar tá? mesmo que você não tenha gostado da sua casa então, cuidado enfim, gente gostei eu acho que agora eu tenho que ir usando mais vezes ainda sobrou bastante eu ir do azulim e eu não achei caro achei o custo-benefício bom vou mostrar agora pra vocês como é que ficou gostei do resultado geral assim, dele da limpeza e hoje ficou com cheirinho mesmo de limpeza, gente a casa ó, gente aqui então são aquelas partes que eu tava tirando que eu mostrei pra vocês ó perfeito perfeito, né gente? não ficou que você pode ver que ali ainda tem um rastro entendeu? ó mas saiu bastante tá vendo? aqui é onde tinha mais ó ó ó tirou bastante eu dei uma esfregada aqui também ó viu? mas aqui ainda tem bastante ó pra sair gente tá até chuviscando já que maravilha é chuvisqueiro é chuvisqueiro mesmo obrigado senhor obrigado manda chuva mais chuva bastante chuva graças a deus obrigado senhor ai graças a deus gente tomara que choveu mesmo aqui mostrar aqui o corredor pra vocês aí como o corredor foi recente ah vou mostrar aqui logo pra vocês ó aqui saiu assim uns 70% mas ainda ficou ainda ó ó viu? aí tinha bastante ainda ficou gente mas tá bom não sei como é que foi manchar aquilo ali que é o banheiro aqui eu consegui tirar bastante também ó com azulinho que por sinal ele tá até aqui ó o que eu usei foi esse tirei bastante aqui gente ó que esse aqui foi construído agora então não tava tão difícil os riscos pra sair tá vendo? obrigado pela dica gente quem deu a dica aí ó pra usar o azulinho muito bom gostei bastante ó gente a limpeza ai ai agora eu vou fazer uma janta gente que eu dormi eu dormi com barulhinho de chuva passei um pano aqui também e daí eu comprei uma água sanitária pra eu jogar ali no vaso que eu gosto de vaso com cheiro de água sanitária mas me sufoca bastante gente e daí eu vou jogar aqui eu posso jogar pra ficar com cheiro e é bom pra exterminar os germes e essa aqui tava na promoção também dois e pouco paguei nessa tuff aqui certo gente olha o barulhinho da chuva lá de fora é isso gente consegui limpar aqui bastante aqui com azulinho gente olha muito obrigado pela dica curte esse vídeo pra mim gente e se inscreva no canal se você não for inscrito é inscrito hum cheirinho de terra molhada obrigado obrigado deus e aí Vamos lá. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.